Fala galera, seja bem-vindos ao canal do Tio John mais uma vez Dessa vez para um co-op com o Tio John E agora quem está fazendo participação de novo aqui no canal, olha aqui Olha ele E aí, estou aqui, agora é costumeiro, eu vou sair daqui Eu vou abandonar vocês do meu canal e vou ficar com ele aqui Não passa isso, por favor Vou ficar com ele aqui, por favor não Porque agora não é mais a dúvida, agora é o trio É o trio, voltou Da época da locadora, voltou Depois de mais 10 anos, estamos aqui juntos de novo Boa, é que delícia, muito bom E aí, vamos jogar o clássico Tartarganija, o Friperama Muito bom esse jogo, cara, muito bom vídeo E o mote dessa série, você já conhece, é uma brincadeira, né? A jogatina vai ser só um pano de fundo, só para a gente jogar, né? Vamos botar mais points É, vamos botar bastante points aí, select, Gerson E o mote dessa série, você já conhece, é uma brincadeira, né? Select, select Bota ficha Os dois O Vanildo deu três Donatello, Jefferson, Michelangelo e eu sou o Leonardo Pô, se botasse essa série ficha toda no Friperama, mais é dinheiro, hein? A pessoa que me disse O cara fechava a loja dele e acabou, já fez o lucro dele, né? Isso aí Todo mundo agora, vambora Vamos lá Passar de LED Fechou Alguém não entrou? Vanildo, aperta o botão Isso O start Foi Seu do bastão Vambora E aqui nessa série a gente vai conversando, a gente vai brincando, né? A gente vai lembrando aquela época, né? A gente vai tendo um papozinho aqui sobre videogame, sobre a época, né? Enquanto a gente joga E o videogame vai ser só um pano de fundo ali da gente enquanto a gente conversa Isso aqui, cara, eu lembro que quando lançou pro Nintendinho, né? A gente achava até que era o mesmo gráfico, né? Pô, a gente nem reclamava de nada A gente não reclamava, não faz tudo bem como é que a gente tinha inocência naquela época, né? Hoje em dia a galera bota um jogo aí que não é do Friperama e fica marretão Caralho, que horrível A gente nem ligava pra isso, a gente não ligava pra nada A gente queria jogar A gente queria jogar Jogar tartaruga ninja em casa Pô, é o contrário, a gente brigava falando que era a mesma coisa do Friperama Era muito bom, né? Quase igual, quase igual Vambora E é bom que o do Nintendo parecia de arcade game É, é verdade Pra lembrar que era a versão do Friperama, né? Acho que nem era necessário, né? Porque a gente sabia, a gente era jogador de Friperama na época, a gente era garoto, né? A gente jogava Pouca gente sabia, mas tinha um tartaruga ninja em primeiro não Que era muito ruim, né? Aquele que é visto de cima, né? Isso, muito ruim Aquele ali é horrível Esse aqui é bom com dois É Aquele tartaruga lá parece ser tipo um RPG, sei lá Gostei, igual o macetinho do Boss aí, do Bop aí Sobreviver Não morrer É o macetinho aí Macete é não morrer Não morrer Não morrer Não morrer Opa, chegou ele Ah, um na ponta e um na outra tem que fazer um macetinho Ó O botão forte Dois botão juntos de forte O da o ataque mais forte Só assim? É Só nele Bate e desce Bate e sobe É Ó Tem um macetinho que faz uma pausa aí no canto? Puts Tem um macetinho, mas tipo assim Bate em cima, bate em baixo Bate em cima Bate em cima Mas vê se funciona Tá apagando mesmo Ó, tinha um da voador, lembra que o Leozinho fez pra gente quando a gente jogou? Que eu perdi o vídeo? Ele fazia um da voador aqui, ele descendo Puxa vida, que tristeza, né cara? Tinha ficado sensacional o vídeo também Cara, chegou no último chefe Sem perder vida, cara Sem perder vida, cara O que é isso? Ele jogou no destruidor Com o amigo Leonardo Pô, Simpson também, né cara? Pô, Simpson também, né cara? Pera, parceiro Ele vai aparecer no canal Ele vai aparecer de novo Ele vai aparecer de novo Ele já fez dois vídeos com a gente, o Leonardo, né? Tática das antigas Quando ele jogou demorou mais, né? É verdade Porque também o Leonardo, ele joga com muita tática, né? Muita técnica Pra não perder Ele joga certinho Ele joga certinho A gente fez um medo do ignorante É, eu saia jogando caramba Só batendo e acabou E vambora Pera, a gente joga mal pra caramba Ele não se abala Ele não se abala Ele não se abala Ele se mantém no passão dele Exato Os controles que se ferrava, né? Haja manutenção, né? Ah, Cassio, né? Tudo na minha mão do Cassio A gente já ia lá pro Cassio Cassio, o borrachinho já era Olha toda a borrachinha aí Cassio era o nosso técnico de plantão Pra todo mundo lá Estragou alguma coisa? Ainda é, né? Ainda é, até hoje Ó, vambora Aí, na época do lotador Isso aqui jogava muito, hein, Vanildo? Pô O pessoal jogava bastante Não ligava não? Pô, vocês lembram daquela Fliperama que tinha do Sobel? Lembro Pô, o negro ficava só lá no Sobel Sobel aqui da esquina Não lembra lá no Sobel Da esquina perto da roça do mercado? Ah, fez, fez, fez Pô, aquilo ali era um Fliperama Que tinha ali na época Só que aquele cara era chato pra caramba Ele não queria que ninguém ganhasse, não Se o pessoal ficasse muito tempo na máquina Aí tinha aquele jogo Eu esqueci o nome daquele jogo Do helicópterozinho Que vai resgatando o Solgadinho Uma Blitzer? Isso Ele tinha um lá Que eu era viciado naquele jogo E aquele jogo que você sabe Ele não tem final, né? Ele vira Você vai virando o jogo Ele vai voltando de novo É E ele não gostava Que eu ficava jogando lá Que eu ficava... Eu dormia na máquina Quem? Eu falo rápido? Acho que era rápido, é Aquele branquinho, né? Aquele branquinho, né? O rato Eu lembro dele Aí ele chegou um dia pra mim E falou Você não vai jogar mágico nem Que você fica na máquina Eu tô olhando É Porque eu virava toda hora O jogo do helicópterozinho Toda hora eu começava a resgatar os bonecos Aí ele me falava Que eu não podia jogar lá Que eu ficava atrapalhando as máquinas É Aprendendo 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 Chegou o Mortal Kombat lá O primeiro Mortal foi lá que chegou Uau A máquina era assim Se o cara fosse pisado O cara não sairia nunca mais Porque a máquina é dando loop, loop, loop Direto Eu gosto de novo Tartar organiza muito O jogo da torneia todo assim Tudo é assim Se tudo morrer vai lá Vai dando loop eterno no jogo Aí depois que os donos das máquinas Viram que isso era um erro pra eles né Aí começaram a botar final pra jogo Se nós damos errado Ele achava que a dificuldade brava aí Ninguém ia passar Mas só que a galera viciava Não tinha dificuldade não O chefezinho é chato É bate e desce Mas de novo esse cara né Não, o outro foi o amigo dele Parece que foi ele Só Rockshead né Só Biboca Eu gostava muito de ficar na aba dos caras jogando os acopados Mas eu ficava assim de longe Vendo um cara se ferrar lá Olha lá Eu ficava só ali parado olhando Aí foi atrapado Calma Então só deixando mesmo se ferrar ali né É Sempre tinha o que fazer isso né cara Não fazia a tira Eu fugia do cara Não fazia a tira Não fazia a tira Não fazia a tira Mas tinha uma técnica Justamente um macete Mas o cara sempre me perseguia Não adianta Mas se que ele me via no canto Tem macete que faz também Indo pra cima e pra baixo também Que é bom fazer um só né Então vamos batendo Ele sai do macete Não faz um macete Não faz um macete Mas acho que é uma coisa É porque o macete ele muda conforme quanto jogador tiver na tela Eu não lembro se é boost Três pancadas que faz E depois um forte Duas, três pancadas normal e um forte Porque senão ele não cai tá vendo Se você der só um forte ele não cai Tem que dar uma primeira fraca Depois outra fraca Técnica de ignorância Estudei Foi mais fácil Eu lembro quando eu anunciava na fotomania Vocês lembram? Tartaruga Ninja na fotomania Vem até a fotomania conhecer o Tartaruga Ninja 2 Ah eu lembro que a primeira vez que deu comercial foi do Domen Drago e Batman E Batman E Batman Aí só aqui na fotomania E Batman e Domen Drago Eu corri de lá já tinha acabado os jogos Putz Quando que se acontece hoje? Quando que você vai na loja e acaba o jogo? Acaba o jogo hoje na loja e vai pro site né? E o mais interessante era Era os jogos piratas Era os clones né? Pirataria legalizada O Nintendinho não vendia aqui no Brasil Não, não era bem pirata Fabricava Ninguém reclamava e Vinha fazendo É por causa daquela tal da lei da reserva do mercado né? Inclusive os prêmios Que emitiu isso aí Ou piava Ninguém reclamou Continua Porque não podia vender nada né? Hager, software Que não fosse fabricado no Brasil Então a gente tinha que pegar o Hager original americano No japonês E modificava o Noa Mas a caça Mas que muita gente não sabe Que naquela época Quem salvou a gente naquela época Foi o Gradiente né? O Phantom System Até que foi também Ela não foi sua Gradiente Porque ela Ela se eu não me engano Ela foi o primeiro a cronar né? O Nintendinho Com o Phantom System Aí depois veio o Turbo Game Com a CCR Depois veio a Daynavisa Não, acho que foi Se eu não me engano Foi a primeira Eu tive um VG8000 aqui Tive um Dainavisa O Dainavisa O Dainavisa Fácil O Dainavisa Tive também um Só que o meu tinha Tinha select de taxa de controle Tinha um que eu não tinha Era no videogame Era no videogame E eu vou dizer uma coisa pra vocês E o Phantom System não era barato não tá? Era caro pra caramba Mas parecia superior na verdade Era equivalente a hoje uns mil reais praticamente Era caro Era bonito Era bonito Era bonito Pode ser Pode ser Até a qualidade de som É bonito pra caramba A placa dele é bem Bem feita Até o som do Phantom System é diferente Em relação ao Top Game É Eu tenho o meu lá Esse atalho é do É Sete mil né Sete mil e oitocentos É Ele foi em uma carcaça né O que aconteceu Eles fizeram a carcaça A carcaça pra botar o sete mil e oitocentos Aí eles mandaram uns técnico lá pros Estados Unidos Pra pesquisar como é que tava as vendas E descobriram que lá já tinha um Nintendinho E esse atalho já tava esquecido lá no final do 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 Das lojas E o cara voltou Falando que se diga a gente ó Lá não é mais esse videogame não Lá agora tem um tal de Nintendinho Aí foi aí que eles bolaram é Bolaram fazer a placa É Clonaram a placa E Esqueceram do detalhe né E aí agora Já mandamos fazer as carcaça do Atari sete mil E agora que ele vai Aí eles foram lá entraram numa corda e falaram Vamos botar a carcaça do Nintendinho dentro do Dessa carcaça de sete mil Aí surgiu o Watson System Olha só É que esse atalho já é meio velho É que eles tinham essa mania Não sei se vocês notaram Não sei se vocês já notaram O DynaVision 4 O DynaVision 4 Ele tem o mesmo Ele tem o mesmo formato Do DynaVision Radical E o MegaVision Que foi um clone do Mega Drive O Mega Isso é isso O processo É porque tinha ao contrário da Nintendo né A Sega tinha representação do Sega Tinha Aí até que Thor correu atrás né Mas hoje erraram esses MegaVision Mas deu coisa errada lá no São Paulo Porque eles foram aprendidos Todos os videogames foram aprendidos Ah mas quem comprou hoje Tem poucos Disseram que tem poucas unidades Mas o vídeo vendia muito Tem poucas unidades né Mas tem pessoas Eu tenho um né Tu tem um MegaVision Eu tenho um MegaVision Eu tenho um MegaVision Caramba velho Eu tenho um MegaVision Com dois controles E o adaptador de Master System Caraca É e a fonte do original Comprei na Comprei na feira de Campo de Bangu Por na época 50 reais Mais de 50 reais Acho que eu já quei lá também O cara no mínimo achou que era de Nintendim né Era mais um tomando do Nintendim O videogame ele Os dois juntos Hoje em dia conhece Mas dos 15 anos atrás Hoje a galera não da mais mole se conveniu não Hoje ela é valorizada Ele é um videogame muito procurado Tanto é que você se for no Youtube Você não vê muitos vídeos dele não Verdade Ou não vê muitos vídeos dele E eu botei dois vídeos falando dele né Muito bom Ele imitou praticamente todo o formato do MegaVision Ele pega Ele funciona tudo do MegaVision Funciona tudinho O MegaVision Ele tem Ele tem adaptador igual do MegaVision Ele tem aquela entrada de micro De alto-falante Pra você botar o fone de ouvido Aquele volume pra aumentar Ele tem tudo E ele foi Ele criou Ele criou o adaptador primeiro que o próprio MegaVision Pra jogar jogo de Master System Ele criou primeiro que o MegaVision Bacana Aí criou um adaptadorzinho Parece o teu formato do Master System Do Master System Bacana E vocês estão vendo aqui O teclado vai relançar o MegaVision O MegaVision O que você achou disso ai Vanil? Eu achei legal Cara Eu tava vendo muito Eu tava até pra fazer um vídeo ai Que muita gente tá reclamando Que ele Que ele veio de um jeito Que não veio orientada pra HDMI Que rir Mas eu acho que tem Se é um videogame clássico Ele tem que vir um normal Não tem nada aqui Pessoa que se vire e compre um tubão pra jogar né Porque Se você quer jogar um videogame clássico Tem que jogar no tubão Entendeu? No tubão É de lei Você tem um tubão em casa Tu pode até ter uma TV moderna como essa Mas tem um tubão É? Porque pra você voltar àquela época é legal mesmo Porque muitos jogos também Quando você bota numa TV moderna não fica perfeito Não fica Fica com aqueles poligna muito aparecendo Muito quadrado E é muita A televisão é muito avançada com o videogame da época Entendeu? Me dá um contraste com a resolução É E eu achei No fundo eu gostei né Mas pra É Sabe o que eu gostei? É legal Sabe o que eu não gostei nele? É porque ele não vai rodar É Alguns jogos É Do Mega Drive Que viram com chips especiais Como Virtua Race É Eu quero ver isso realmente Isso pra mim acho que continua o pé do negócio Mas Como um console A coisa né Do jeito que é Eu achei legal É Eu achei legal E a Tectory usou uma langagem né Ela vai fazer uma versão tipo limitada né É Limitada do seu Ela tá fazendo encomendas né Tipo assim você tá É Já Encomendando o videogame antes dele surgir É Eu creio eu que ela Ela deve fazer assim Ela vai fazer a quantidade que pedirem né Uhum Pra ela não se ferrar Saber que ela tá No fundo no fundo Ela tá com certo medo né É verdade Será que vai dar certo? Eu acho que durante o decorrer Se der certo Ela vai começar a lançar em escala grande né Eu vou falar pra você Eu no primeiro momento eu fiquei empolgado Mas quando eu li que não ia ter compatibilidade com os acessórios E com os jogos antigos Nem com Master System Eu já desanimei Ah Eu falei que eu ia até comprar cara Quando deu isso É O bacana O bacana é que ela vai botar cartão né Seria o aparelho já com Everdrive Mas por não ser o hardware original Pô cara ele não vai ter compatibilidade com um monte de jogos Porque o Mega Drive ele tinha muitos jogos que usavam Eles tão falando que é o original Mas eu creio que não é o original não Pra mim ele se trata na minha opinião de um emulador É É um emulador Porque tu sabe que a Tectoy é campeã de fazer isso né Nossa eles arrebentaram Ela mutilaram o Master System e o Mega Drive Ela mutilaram Aquele ultimo da guitarra é horrível É porque não tem mais peças original não Pô mas ai dá pra fazer uma empurra emulação Você dá pra fazer um negócio direito né cara Já que pra fazer emulação Tô fazendo um negócio direito Com compatibilidade total É eles não tem peças Faz tudo bem pronto Eu não sei John Não sabe dizer se ela ainda tem um vínculo com a seda A Tectoy Então se ela tem um vínculo com a seda Ela pode muito bem entrar em contato com ela E pedir pra ver o esquema do Mega Drive Acho que nem a seda tem mais asperça Não mas pelo menos que é Muitas asperças do Mega Drive realmente nem não faz mais né Segue encomendado com a Motorola Alguma coisa lá Realmente não tem Mas tipo assim Já que é pra fazer emulação Já que não dá pra fazer igual Então pelo menos bota com a melhor emulação possível Exatamente Não adianta botar aqui Vamos usar uma peça paralela Pô caramba Se não rodar o jogo Toda a biblioteca do Mega Drive Não presta E como é que fica o retro game Aí você já tem aqueles cartuchos lá Por exemplo a gente tem Nós temos o Virtual Race Você tem também Se você comprar um desses você vai poder jogar Não vai Não dá né Realmente não dá A gente quer apoiar Eu comprei o Zeebo Eu apoio a Tectoy Eu comprei o Zeebo Eu tenho o Zeebo também Pô cara E comprava jogo Quando eu tinha rede online dele Infelizmente eu vendi Você sabia o Zeebo Que ainda pode botar jogo no Zeebo? Descobri Descobri o cara Tem um amigo que é o Vou até te falar com o Zeebo Ele tem como botar os jogos É complicado mas pode botar Acredito que dava sim Mas eu tentei de tudo Na época que eu tinha o Zeebo E não consegui Mas eu tinha quase todos os jogos do Zeebo Comprado o original Na loja dele Entendeu? Eu comprei tudo Resident Evil Tu desferdei né? Eu desferdei Eu vendi por 300 reais na época Tu arrependeu? Com certeza Não deveria ter vendido Olha o que eu falo É melhor deixar guardadinho Com certeza Porque uma hora você vai querer jogar ele Por exemplo Eu cheguei a ter Vocês viram aquela minha É o meu Sou eu Eu tinha no Vocês viram aqui Num outro vídeo Que o Vanino mostrou No canal dele Minha coleção dele Que eu tenho lá de Mega Drive Tem o Mega Drive Ccd 38X Mas aquele é meu segundo Mega Drive Ccd 38X Aqui no outro E vendi também na época Entendeu? Pô E foi difícil conseguir de novo Esse conjunto de novo Mega Drive Ccd 38X E esse agora eu não faço Você pôr o dinheiro meu no mundo Eu não te faço Uma caixa de vídeo em 95 Muita coisa a gente via na época né cara Porque a gente Eu gostaria de voltar no tempo E poder voltar e comprar Tudo que eu vinha na época Tinha muita coisa barata João, além de eu viajar pro Paraguai Na época Eu comprava muita coisa aqui No centro de Capo Grande E era bom falar pra você ir na relógia E ver lojas que as vezes não era nem O certo de ela estar vendendo aquilo Ela vendia Jogos nela Tipo a Telerio Eu comprei muitos jogos de Master System na Telerio Eu comprei E eu fiz um vídeo Não sei se você viu Tem uma loja ali no calçadão De esquina Perto da Superlar Ela tem 3 jogos de Master System Na caixa lacrado ainda Do FIFA 95 Desde aquela época E não foi vendida Ela tá lá até hoje Ela tá lá até hoje Caramba Quanto que tá? É 45 reais Nossa Tá lá até hoje Eu fiz um vídeo mostrando ela lá E do mesmo jeito daquela época Certo 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 45 Se for falar isso com o colecionador Ele tá lá Tá lá 3 cartuchos Cada um com 45 Lá cada Com um plastificado ainda A caixa até azul O cara nem sabe o que que tem ali vai não Nem sabe o valor que tem ali vai não Caramba Eu acho que é só no geral Caramba Dei a volta Boa Na hora que dei a volta o cara me choca Isso aqui por cima é melhor Ele vem também Ele vem encarnadinho Boa Aí vem os estragos aí Metralhando tudo Os unidos Os unidos de graça Caramba agora eu fiz um lance maneiro Dei uma voadora e peguei um na madeirinha É o gajo de joguinho Caramba 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 Um agarra o outro Batman Engraçado Engraçado Que ele não joga na O super Nintendo Ele fez um negócio legal Ele tinha que dar a opção de jogar Um zoom E jogar eles na tela Lembra? E esse não tem Na verdade Saiu o outro É o outro de arcade Que tem isso aí Joga na tela A continuação é O time tem na tela Mas é um original do Nintendo. Manhattan Project 3. O Nintendo é original e muito bom. Verdade. Pouca gente conhece. É muito bom. É o Tartaroma de Atriz. Chamada de Tartaroma de Atriz. É o Patrono de Atriz mesmo. É o Manhattan Project. Eu vi muito aquilo. Opa! Que por cima! Vem, só passar! Vem! 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 Deixa a batera pra sumir isso aí. Vai no ratinho pra dentro. Agora, de pedra. Um homem de pedra. Vem! Estou do mercado. Vem! Fala aí! Qual o macete dele? O macete do Select. Tem um macete. Tem um macete. Select. Vai, sobe! Tem um macete do outro. É, o Léo que... É fero, né mano? Tem todos esses chefes sem morrer. Não, o negócio é que eles não querem. Tem um cara que passa sem morrer nesse chefes. Ele chegou e jogou com a gente. Jogou com a gente até o final. Sem morrer. É impossível que ele perdeu uma vida. Quer dizer... Ele morreu e não destruiu. Só botou crédito e não destruiu. Na hora de você virar e sair sozinho. Mas ele vira sozinho. Porque tava bagunçado. Ele falou, pô cara, dá pra ter um desempenho melhor. Porque com três pessoas bagunça muito. Tem mais de inimigo na tela. Ele falou que sozinho e vira. É a moda ignorante. A gente vai ter um paciente ali em uma hora. É a moda. Pra bater em um campo. Ele está com atos e morre. Vamos passar. Não está com uma 감ata. Falei, gente! V*****! 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 assim no centro e joga, assim, legal. Boa, jogar com os amigos, né, cara? Ih, chegamos já, o que não faz? Rapidinho, né? No triperama apareceu uma eternidade pra chegar nisso aí. Eu tinha que jogar com toda aquela cautela, né? Imagina também quantas pichinhas a gente gastou pra chegar aí agora. Não quer nem contar. O dono da loja tava sorrindo, né? Mas botou 50 cada um. Caralho, mas eu botei mais algum. O dono da ficha, era só 50 fichas no nome da série? Foi, é boa ideia, hein, cara. Só 50 fichas. Bomba aqui, mano? Caralho. Ih, você me matar. O dono da loja devia estar com a gente tá sorrindo agora. O cara tá rindo agora. Ó, quando vocês acabarem, eu vou fechar a loja, tá? Ah, é bom. Ou se não ligar lá pro patrão dele, o cara que fornecia a máquina, acabou as fichas. Acabou as fichas, não é, velho. Acabava a luz, misteriosamente. Misteriosamente. E voltava, acabava e voltava, né? Eu já vi acontecer isso. Ah, só pra tirar o cara da máquina. Ah, é, só que é. Por queda de luz. Ih, que coisa, moço. E ela desligava lá pra você sair. Tum, né, desligava. Sacanagem, né? Ah, correu. Pô, além da gente ter que enfrentar a dificuldade da máquina, a gente teria que dificultar o olho grande do dono da loja. Esse que era pior do que esse de mim. Meu Deus do céu. Pra você ver a luta, galera, que a gente tinha naquela época. Esse retro venda não era mole, não. Nossa, mole. É difícil. Ei, velho, sabe? Eu esqueci até de mostrar a coleção. Eu ainda tenho aquele Superstar Soccer que eu comprei na tua locadora, lembra? Que isso, velho? Eu já tenho aquele Superstar Soccer que eu comprei de você. Meu Deus do céu. Super Nintendo. Vem lá. Não, mano. Venda lá, velho. Eu quero correr, não vou estar correndo, não. Não tem coisa, não. Ué, ele não dá dois toques pra ver de correr, não. É só no Tanks in Dime, porque se for engano, o mundo fica, né? Opa, pô. Tá meio que moderno. Tem que ser mais retrô. Não dá até aquela Superstar Soccer que é o original, cara. E outra coisa que eu falei com você, John. O Mazinho, né? Quando ele descobrir que eu tenho a caixinha do Mega Drive dele, vai ter um troço. Pô, cara. O Mega Drive é a caixa, né? Que era dele. Era dele. Caramba. Ele vai lembrar na hora. Eu ia mudar isso aí, com o Superstar Rezé. Foi, foi eu, você e o Cassio. O Cassio também foi. Tocou por quê? Pelo Super Nintendo? Não, ele queria. Na época, o Cassio fez a minha propaganda, né? Comprou aquele Super Nintendo com Street Fight. E por vez, o Mazinho ficou sabendo. Aí falou, não, eu quero um Super Nintendo. Aí ele falou que eu queria fazer uma troca. Trazia um Mega Drive pra ele com um jogo e dois controles. Aí eu trouxe pra ele e me deu um Mega Drive dele na época na caixa com dois controles e 18 jogos. Os jogos, tudo bem. Pô, embora, né? Uma maletona, jogo original. É, tudo ali. Mas o videogame tá comigo até hoje. Caramba, horror, hein? O videogame controle, o cabo, tá tudo comigo até hoje. A Mega Drive 1? O Mega Drive 16-bit, hein? Caraca, aquele... Tech Toy mesmo. Show. Caixa grande. Tá meio assurrada, né? Tá lá. Pô, aquele 1 desse, cara. Caixa grande 1 desse, também. Eu lembro do comercial, o Terelli, beijo, foco da própria tela. Fique a boca. Como aquilo ali, hoje, botar uma coisa. Hoje em dia, né, cara? Não é nada. Eu lembro ver aquilo, mas com o Neto, aquele impressionante. A molecada, como se diz o leite com pêra, ia falar assim, isso aí é a foto. Vocês falavam que isso é a foto da própria tela, nossa mãe, que coisa horrorosa. Mas naquela época, galera, era demais. Demais mesmo. O padrão da época, nem naquele, né, cara? Quando vi aquele bonequinho, quando vi aquele bonequinho falando, Oh, Lord of the Day. Oh, Lord. Ela arrepiava até na... Ela arrepiava aquela voz. Oh, Lord. Ela arrepiava. Oh, Lord of the Day. Minha mãe não gostava de jogar esse jogo, não, sabia? Minha mãe ficava reclamando. Ela vai dar medo. O jogo também cascou. O Cássio está aqui. Não. Tu viu eu falando do Cássio? Eu vi o Cássio. Viu o Cássio? Não está aqui, mas o que eu posso fazer? Vamos imaginar a gente aqui. Eu também já está aqui. Tem um jogo aí que minha esposa não gosta que eu jogo muito, não. Qual? Que é o Silent Hill. Aquele jogo ali tem um mistério. Até hoje ele... É um jogo misterioso. Mas tu vê que a maioria dos jogos Silent Hill quando começa ele já começa com um certo mistério. As músicas de fundo, né? E apareço logo falando que as cenas são fortes, não sei o que. O cara está na pernada. Mas tu é muito seguro. E o jogo que me estendeu muito da era do 64. O cara não aceita nada, não? Esse cara é fogo. Não pisca não. Está morrendo, não. Está pernada. Mas não pisca, cara. Pernada no Frankenstein. Ele pisca, mas está soltando bombinha lá. Ele está morrendo. Valeu. Aí, toma um voador. Aí, punita. Voador e recente. Não, não tem macete maneiro. O macete aqui não. O técnico da ignorância. Só do golpe forte. Voadora. Sai fora. No outro, eu usava voadora e corria. Esse não corre. Ou seja, toma uma pernada antes de correr. Toma uma pernada no Bruce Lee ali. Ó, voadora. Corre. Agora eu consegui. Voadora. Corre. Voadora. Morrendo. Está morrendo. Está acabando. Vai morrer comigo? Morreu. Olha lá. Vai morrer agora. Aí, tem um jogo que eu acho que também que eu prendi, porque eu fiquei preso nesse jogo muito tempo. Foi o do 64, aquele Shadow Man. Shadow Man. Aquele jogo ali, aquele jogo é mistério. Agora aí é um problema. Bonilo, não pode bater nos que estiverem sem chapéu. Quando perder o chapéu, não bate. Eu prefiro não morrer. Ah, é? Porque senão ele não parou. Não bate nos que estão sem chapéu. Só no que está com chapéu. Se bater no que tem chapéu, ele volta de novo. Ah, só no que está sem chapéu. Não, com chapéu. Com chapéu. Não bate nos que estão sem chapéu. Cuidado para não bater. Se sentir que vai bater no outro, sem chapéu, deixa ele bater. Não bate não. Deixa ele sair. Deixa ele sair do bolo. Deixa ele sair do bolo. Aqui, ó. Um chama. Um chama, outro bate. Cuidado, cuidado. Chama aqui. Um bate. Só um bate. Vou mandar botar ele bater nesse. Mas não bate, senão ele volta. Volta mais. Volta um pouquinho forte de novo. Não bate. Não bate, não bate. Não bate na boca, não. Você bate nele sozinho. Ai, que é isso. Os outros ficam chamando aqui. Aí, aí, aí. É barulho. Parece que não bateu, eles estão sem chapéu. É, eu sem chapéu. Vou deixar a mão aqui. É, eu deixo a mão aqui. Bate com a mão dentro de mim. Não, não. Aqui, 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 aqui. Ah, é ruim. Não. Tem que ser só esse com chapéu. Não pode bater um dos outros. Vou de volta. Vai voltar outro com chapéu. Olha lá, olha lá. Vai, segura aqui embaixo. Vai, segura aqui embaixo. Vamos ver, tá? Vamos ver. Vamos tomar uma corda aqui. Vamos sacrificar por você. Isso. Foi. Agora pode bater geral. Ah, é? Foi. Liberou, liberou? Liberou. Agora bate geral. Agora é a nossa vez, pô. Deixa com nós. Aqui. O que está acontecendo aí? Foi. É, foi mais fácil que na outra vez. É o seu final? É o seu final. Viramos o Tator Galigen. Pô, cara, posso te falar que eu virei um arcade na vida. Aí, Manildo. Virou sem gastar as 50 fichas. Aí. É isso aí, galera. Meu Deus. Muito bom. Agradeço aí por vocês terem assistido, tá bom? A nossa bagunça aqui, ó. Um papo descontraído entre os amigos. Vou tomar as vezes aqui, com certeza. Aí, ó. Manildo vai ser agora a primeira presença garantida, tá bom? Galera, se vocês gostaram, né? Já sabem, deixa aquele like. Se não está inscrito, se inscreve também. Aproveita e se inscreve no canal da gente, tá bom? E aproveita e se inscreve no canal do amigo Manildo também. Ó. Então, galera. É aquilo. Se você está aqui inscrito no canal do Tio John e ainda não está inscrito no canal do Manildo, é o Sonic Mario 50. Eu vou deixar inscrito aqui, ó. Aqui embaixo pra vocês lerem. Vou deixar na descrição também pra vocês entrarem no canal do amigo Manildo, tá bom? E conheçam lá. Ele tem séries fantásticas. Ele faz umas caçadas de jogos antigos. Sensacionais também. É um cara maravilhoso. Eu gosto muito. E acompanho sempre, tá bom? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Vamos nos despedindo aí com o final de Tartorganismo que nós viramos. Valeu, galera. Ah, o Mirão Tartorganismo. De três pessoas. Tá bom? Ah, muito bom. Muito bom. Isso aí, galera. Manildo, gostou? Valeu a pena? Pô, cara. Nem falo. Cara, eu queria ficar aqui. Como diz o Rambo. Aí, posso morar aqui com você? Rambo, Rambo. Se for você, pode. Com certeza. Vai ser sempre bem-vindo. E breve ele vai estar voltando, tá, galera? O Rambo. Tô com saudade. O Rambo tá voltando. Tô com saudade dele. Aproveitando aqui no canal do amigo aqui, o Rambo vai voltar no quadro Fala Sério. Ele que vai apresentar o Fala Sério. Sendo que ele vai descontrair um pouco, você vai fazer perguntas sobre diversas coisas como videogames, tipo o Mega Drive que surgiu agora, tipo falando, aí, Rambo, o que que você acha? Sendo que o Rambo vai avacalhar, inclusive ele pode avacalhar até você mesmo, hein? Cuidado. Muito cuidado. A gente vai estar voltando. Dá pra fazer uma participação do Rei Virando do Lixo. Pô, poderia ir. Seria bom, hein? Já gostou dos dois discutindo? O Rei dos Hateres e o... Quem sabe o Rambo vai visitar ele aqui. Pode vir visitar ele aqui, né, também, né? Boa, aí, ó. Vem agostar. O Rambo, ele gosta de morar na casa do pessoal, né? De repente ele vai querer morar na casa dele também, né? A gente arruma um cantinho pra ele ali. Tem problema. Lembra que ele queria morar lá em casa. Aí, posso morar aí com você também? Pô, tomara que ele venha mesmo. Vou cobrar. Ele vai vir, ele vai vir o Rambo. Galera, agradeço aí, tá bom? Grande abraço. Nos vemos aí no próximo vídeo. Isso aqui é meus amigos, galera. Da época, ó. Desde a época da locadora. Antes da locadora, antes de dirigir a locadora, já existia essa amizade aqui. Vinte e cinco anos, mais ou menos. Finalmente conseguimos unir e espero que seja uma de muitas. E volta outros amigos aqui, né? Tem o nosso amigo, o... Cássio. Cássio. Que não pode faltar. É o nosso eletrônica particular, o cara que consertava nossos videogame. Um retro game de coração. Breve aí, a gente vai puxar a orelha dele, a gente vai trazer ele aqui. Esquenta nada. Nem que seja a força, é o gemado. E vamos lá também, quem sabe, mostrar a coleção dele aqui. Que é um colecionador camufrado. É um colecionador... Tem muita coisa, cara. Placas de arcade. Pô, aquele quartinho dele tá torrado de coisa lá. Inclusive, eu quero mostrar até o... O Sega CD, que eu tanto falo, que tá lá na casa dele. Que ele quebrou. Ele fez eu vender o meu Sega CD pra ele. Que tá com ele até hoje. Ele torrou, né? Ele torrou a lente do Sega CD. É hoje, que pena. Mas é um grande amigo também. O Cássio, amigo. Sensacional. Apesar que ele tem... Com certeza tem a vida dele, né? Casado. Tem tudo lá. Tem que continuar a vida dele, né? Ele vai arrumar um esqueminha aí pra estar com a gente aqui. E quem sabe não tá um trio aqui. Um quarteto aqui jogando, né? E eu vou estar aqui várias vezes. Com certeza. Vamos fazer mais vezes. Com o convite do meu amigo aqui, o João. Já está convidado. Vou estar aqui várias vezes. E trazer outras galera aí. Quanto mais gente, melhor daquela época da locadora. Que ele tem uma galerinha em boa daquela época. Verdade. Que breve eu estarei fazendo um vídeo com eles aí. Valeu? Valeu, galerinha. Isso aí. Isso aí, tá bom? Obrigado, amigo Jefferson. Obrigado, amigo Vanildo. Nos vemos no próximo vídeo aí, galera. Valeu, galera. Acompanhe o canal do Vanildo também, tá bom? Grande abraço, galera. Até a próxima aí.